Fala galera do canal, boa festa, hoje eu me encontrei aqui no finalzinho já da Avenida Abolição Vamos aí com mais um vlogzinho bacana aqui pro canal Já deixando aquele grande abraço a todos, muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês né E hoje 26 né, de novembro de 2021 Fazendo aqui novamente os videozinhos aqui pro canal E vamos aí né, já me encontrei aqui já no finalzinho da Avenida Abolição né Logo mais a frente aí estarei virando na Avenida Beira Mar Já deixando aquele grande abraço maroto aí pra Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Recife Um grande abraço aí também pra Minas Gerais né Um grande abraço aí pro Piauí, Maranhão, Amapá Um grande abraço aí pra Ribeirão Preto Em geral um grande abraço a todos e muito obrigado Pela participação de cada um de vocês Ia virando aqui ó Também dá estranho que vem passando aí Logo aí em cima aí ó Nós amamos no Curipe né Isso aqui a frente é o Iat Plaza Hotel O Hotel Zói muito bem bacana né Já logo aqui de esquina com a Avenida Beira Mar Logo mais a frente aqui tem o Iat Clube Aqui a frente aí tem a Estação Iat Clube também Logo aqui a frente pessoal Mercado dos Peixes Mercado dos Peixes aí tem Peixes aí variados E os de todos os preços aí De acordo aí com o seu bolso né E hoje mostrando aqui um pouquinho Como se encontra hoje Sexta-feira né O dia mais movimentado aqui é sábado e domingo Mercado dos Peixes aí tem Uma área de restaurante né Isso aqui pessoal é o famoso bicicletar né Bicicleta aí compartilhada É equivalente ao mesmo passagem de ônibus né Que é varia de 3,70 por aí 3,80 E aí você peça mais uma vez aqui ó Agradecendo a participação de cada um de vocês Muito obrigado aí pela Pela colaboração de cada um Sempre está aqui nesse multicanal Água de coco Que é uma área bem Popular Uma área pesqueira E a frente tem a igrejinha São Pedro 19,19 né Chegando Natal né Chegando finalzão de ano Chegando finalzão de cada um Deixando aquele meu grande abraço aqui pessoal Para o GB Imagens Amiga aí Letícia Cunha Eduardo Pérez aí na BR Grande abraço aí para o meu amigo Givanilson Berg né Grande abraço aí para o canal aí do Pedro né Explore comigo Flávio MotoVlog De Natal né Grande abraço aí para o meu amigo também Força Natural Essa é a frente pessoal É a Praça Bizão né Onde aí estão construindo aí um edifício aí de 52 andares É um dos arranha-céis Grande abraço aqui também para o meu amigo Guiz Maníaco né Faz vídeo aí Mais aí em rodoviárias Logo aí a frente tem a estátua de Irassema Está tudo bem É um dos arranha-céis É um dos arranha-céis Valeu obrigado E a barraca é Daqui para a frente já começam aí Os banheiros públicos Cada 300 metros aí tem um banheiro público Começando daqui né Vamos lá Vê se eu vou aqui até o Náutico ali Logo aí a frente é o Coco, Bambu, Praia Olha esse rodoviário estadual Já passando aqui em frente o Onfiteatro né Onfiteatro aí pessoal Showzinho né Famoso o Onfiteatro Famoso o Onfiteatro Tem várias barracas aqui de água de coco Água de coco aqui que varia de R$3,00 né R$3,00 a R$3,00 a R$3,00 a R$3,00 a R$50,00 Só que é uma paisagem aqui bem bonita Aqui ó Logo à frente tem algumas pessoas tomando banho E que a visão aqui é agradável Muito bonita a visão daqui R$3,00 a 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 R$3,00 E aqui muito bem bonito, né? A visão, logo mais à frente lá tem o espigão do Náutico, né? Mas conhecido aí também como Meirelles, né? Tá saindo tomando banho aí à noite. Acho que é pra aí tá enchendo. Mas ainda tô um pouco meio franho. Peguei uma virose. E eu tô um pouco meio franho ainda. Mas que aí eu tava mal fazendo vídeo esse dia. Tava aí me recuperando, né? Aqui as quadras beira-mar. Logo aqui à frente o Jardim Japonês. Aqui tem uma hora de humor, né? Três costas. Vários hotéis aqui. Hotel Beira-Mar. Hotel Fortaleza também. Tchau, tchau. Música Já chegando aqui no Meireles, mais conhecido como Náutico também, logo mais à frente ele tem um hotel praiano. Música Essa área aqui pessoal, estou construindo o skatepark, fica muito bacana aí, em torno dessa área aqui, o famoso skatepark. Música Hoje que eu não estou vendo aqui é show de humor, mas é pra acontecer, é sexta, sábado e domingo. Música Aqui à frente ele tem um mágico, né? O famoso mágico aí. Feirinha aqui que está funcionando aí 100%, pessoal, muito bacana. Começa aí a feirinha de 16, vai aí até às 10 da noite. Essa feirinha aqui pessoal, ela está aqui provisoriamente, em breve aí, que estará passando por esse novo ponto aqui, ó. E uma nova requalificação, né? Já está aí quase, praticamente, quase tudo pronto. E aqui é já o finalzinho das obras aqui, ó, da requalificação da feirinha. Muitas barracas aqui já foram entregues. Música Podemos ver aí, ó, já tomando forma, né? Aqui tem um ponteiro oceânico, né? Peço aí que conheça aí mais aí como chifre do governador, né? Não sei o que estou dizendo, pessoal que fala, né? Música E aqui é onde vai ficar aí o novo padrão aí da feirinha. Fica muito legal, viu, pessoal? Música Vamos ver aí, ó. Está tudo em forma aí, né? Música Está um pouco meio escuro, né? Esse aqui é um dos primeiros bolsões de estacionamento. São quatro bolsões, né? Já começando daqui, ó. E outro já no finalzinho aqui da avenida. Música Essa aí é a fronteira Pessarrantes. Mais da frente, o Oase Hotel, né? E aqui do lado, o Hotel Praiano. Música O Oase, o Hotel é muito popular, né? Música Aqui logo aqui tem um restaurante flor de sal. Deixando aí o meu grande abraço aí para minha amiga Luciana Alves. Tem vários amigos aqui que estão assumidos, viu? Prestando atenção. Uma Thelma, né? Thelma também está assumida. Thelma é de São Paulo. Esse aqui, pessoal, é o segundo bolsão de estacionamento. Logo aqui à frente aqui. Construirei uma guarita da Guarda Municipal. E toda essa rola aqui são duas guarita, né? A outra guarita aí se encontra aí na... Pra diracema. E aqui as barracas que já foram entregues, né? Peço aí curtindo aí o lazer. Sexta-feira. Muita gente aí... Curtindo aí. E é muito bacana, gente. Como se encontra aqui também a barraca do Dedé, né? Barraca do satélite. Muitas barracas aqui bacanas, ó. Isso aqui é um banheiro público. Como eu disse aí, toda essa rola são... Cada 300 metros aí tem um banheiro. É a barraca do satélite. Às vezes eu passo assim apressado, pessoal. É por causa da música. Eu não posso... Ficar num lugar muito tempo onde tem a música aí. O YouTube aí fica me notificando aí. Pedindo aí direito ao autor aí da música. E é isso aí. Aqui já... Muitas barracas aqui já foram entregues, né? Esse lá de cá aí já tá bem movimentado. Toda essa rola aqui é... São... É... Bem patrulhado, né? Um cabelo que nós podemos ver que tem patrulhamento aqui. Muito bem como câmeras, né? Ó, tem um sambinho ali, ó. Sambinho bacana. Ó, vamos sambinho aí, viu? Samba aí ao vivo aí. Esse aqui da frente, pessoal, é o Lattescape. Isso aí, ó. Lattescape. Esse ali, pessoal, é o Mareiro. Teve um fã aí do canal que se hospedou há pouco tempo aqui. Não deu aí pra gente se encontrar, né? Temos aqui toda essa área aqui já... Bem movimentada, né? Muito bacana. Que é o Cuca, Cuca Fresca, né? Temos aqui que vários quiosques aí já foram entregues. A maioria deles aí já foi entregue, né? E aí já estão aí quase 100% aí já entregue. Já chegando aqui o terceiro bolsão de estacionamento. Já em frente ao Mareiro. Estão tudo gradeado aqui, ó. Aquelas pessoas que não... Às vezes ficam invadindo, né? Por que botaram esses grades aqui, ó? Porque como já botaram aí fritos, né? Janelas. Vou pegando aqui novamente aqui o... Esse cofaixa aqui, né? Aqui a feirinha novamente. Ó, o Mico e a Milha, né? Isso é um casal aí que... Se fantasia. Sempre aí que tá ganhando aí o seu ganha-pão, né? Criou que eles vendem bombom, pirulito. E aqui a feirinha aí tem muitas roupas aí com boné, artesanato. Muita coisa bacana aí, pessoal. Que você vai encontrar aqui na feirinha. Eu tenho um vídeo aí no canal, mas... Se eu tiver um tempinho, estarei fazendo... Uma visita aí por dentro. Mostrando aí preços e variedade aí que tem... Aqui na feirinha, né? Podemos notar, né? Que tem muitos pontos aqui de lanche. Como acarajé, salgados. Acarajé aí, pessoal, custa aí de oito... A partir de oito reais. Uma vez eu comprei aí... Oito reais aí é o acarajé, né? Deu até pra sentir aqui o cheirinho de acarajé. Oito reais é o acarajé. Esse é o Ponta Má Hotel. Esse é o Ponta Má Hotel. A gente está aí de rua. A gente está aí de rua. E mais viaturas, né? Como eu disse aqui, toda essa rola aqui é bem patrulhada. Tem um apartamento aqui, que eu vi uma propaganda aqui. Esse é um apartamento aí, custa em torno, pessoal, de... Doze milhões de reais. Do condomínio que eu estava vendo aí, cinco mil reais. Creio eu que seja... Ou seja, nesse prédio aqui, ó. Parece que é um por andar. Mas é um apartamento aí chibata, hein? Aí eu não entendo. Você comprar um apartamento, né? Não é criticando. Um apartamento de doze milhões. É dinheiro, viu, menino? Doze milhões. E todos os meios pagar a taxa de condomínio uns cinco mil reais. Praticamente como se nunca fosse seu, né? Essa faixa etária azul ali, pessoal, é onde tinha aí o... O famoso Boteco Praia, né? Vão aí construindo aí um edifício aí de trinta e dois andares. Segundo as informações aí, vai ter aí até elevador para carro. E vai ser um edifício de luxo também. Logo atrás aí tem um edifício de São Carlos, né? O Fortaleza aqui está crescendo. Tem um espigão aqui, ó. Esse morro de areia, pessoal, ó. Já tem outro. Outro morro de areia. Esse maquinário aqui, ó. Ele fica sempre fazendo a limpeza aqui desse... Desse córrego aqui, né? Eu chamo córrego, né? Porque se fechar aqui, pessoal... Uma enche, né? Se fechar aqui de areia... Um dia que dá uma chuvada muito forte... A beira maquia, a laga. Por isso que esse maquinário aí sempre aí... Fazendo a limpeza... Aqui desse canal aqui, né? E hoje, pessoal... Hoje teve um noticiário aí na TV... Que não vai haver Réveillon. Segundo noticiário que eu vi hoje na TV. Agora a tardezinha. Diz que o governador aí decretou que não haverá Réveillon aqui. Sem dúvidas informações, né? Põe o que sabe aqui, ó. É onde tem as festas de Réveillon, né? O que eu penso a ter aqui. Bacana. Que já chegando aqui na Avenida... Historiador Raimundo Girão. E é isso aí, pessoal. Já estamos aí com quase a minha hora de vídeo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. E é a participação de cada um de vocês. Muito grato mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Abençoe a família de vocês. E... E é o vídeo, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau. Um grande abraço a todos.